Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quem habita ao abrigo do Altíssimo E vive à sombra do Senhor Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente Ao final deste domingo, este Salmo 90, os versículos 1º e 2º, nos sustentam na fé Porque nós sabemos que o refúgio e a proteção de nossa vida estão guardados em Deus Vivemos, portanto, no abrigo da sombra do Altíssimo Ele que nos protege e nos direciona no caminho do bem e da verdade Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este dia, ouçamos a Palavra de Deus Leitura da carta de São Tiago, capítulo 1º, versículos de 19 a 22 Sabeis, meus amados irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir Mas lento para falar e lento para se irar Pois quem fica irado não realiza a justiça de Deus Por essa razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal Mas recebei com mansidão a Palavra que em vós foi implantada E que é capaz de vos salvar Sede praticantes da Palavra e não meros ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Palavra do Senhor Graças a Deus São Tiago nos ensina que diante da ira e da raiva Que podem surgir dentro de nós É necessário cultivar a virtude da mansidão E esta mansidão nada mais é do que uma suavidade Uma força interior que retém toda a ira, toda a raiva Esta força interior, ela é também graça de Deus Quando nós pedimos a Jesus, que nos deu um coração Manso e humilde Nós estamos pedindo esta força interior Para agirmos contra a raiva Contra a ira que se desponta dentro de nós Além do mais, São Tiago também nos pede O cuidado para com a maneira de falar Porque irados podemos falar coisas das quais não convém E também não demonstram o verdadeiro amor E a verdadeira caridade ao próximo É necessário também pensarmos que Deus nos dá esta força através de Sua Palavra Quando então ouvimos a Palavra de Deus E queremos colocá-la em prática Nada mais fazemos do que buscar as virtudes E entre as virtudes está a mansidão É triste ver pessoas que enganam-se a si mesmas Elas gostam de ouvir pregações Gostam de ler talvez os livros da Bíblia Porque dizem assim Nossa, tudo isto é muito bonito Isto é encantador Eu sinto uma paz muito grande Mas pelo contrário Não vive a Palavra Não vive os mandamentos de Deus Acha tudo bonito Mas não se esforça Por passar pelo caminho da cruz E pelo caminho da vivência da Palavra Por isso hoje Peçamos ao Espírito Santo Que nos dê as virtudes Os dons que nos são necessários E principalmente A virtude da mansidão Para vivermos a Palavra de Deus E não sermos meros ouvintes Façamos o nosso exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho amado a Deus sobre todas as coisas? Escolho por Deus em primeiro lugar? Tenho buscado viver os mandamentos de Deus? Amém E você, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada noite a você e sua família Boa noite meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite meu Jesus Boa noite meu Jesus Amém Boa noite meu Jesus 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 Boa noite meu Jesus